Opa, e rapaziada, tranquilos? Prazer um pra vocês hoje é pedido de um inscrito O mod Demetrius, galera Que é um modzinho que o maluco tem uma vozinha Que parece muito um DJ, mano Um mod bem interessante Vai ficando muito difícil Espero que vocês curtam Mas antes, não esquece, galera Se você curte Furnite Funk, Jogo de Terror E Edição Zoeira Se inscreve, meu parceiro, dentro do seu lugar É aqui Sem mais enrolação Deixa eu botar minha barba ali Partiu Bora lá, rapaziada Vamos lá Mod Demetrius Pedido por um inscrito no canal Vamos conferir, molecada História e mod Três musiquinhas Prelude, Nova e Quasar Partiu No hard, como sempre 3, 2, 1, go Tá, mano, já começa já no batidão? Sim Mano, música boa Eita, calma, calma Vamos, 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 vamos Damos no input Old, quer dizer Serra o elástico Serra o, mano Gostei do design desse cara Muito bonito Ei Arca, moleque Vem Vamos Vamos Eita, calma, 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 calma Eita, calma, calma, calma Ei, ei, ei Você tá bebendo um suquinho, não parece? Ah Calma, mano Você é chato, hein? Eita, calma, calma Errei Boa música, boa Boa música, boa Boa música Eita, calma, 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 calma Pegar uma de bonito Pra segunda Vamos pra segunda, mano 3, 2, 1, go Eita Nossa senhora Tirou o capuche Só vai ser boa, hein Eita, mano Chaca na cabeça Vamos Vamos A girlfriend É o pescocinho Vamos Eita Tá ficando bom, hein Eita, moleque Bora Nossa, ele vem bem Eita, mano Calma, respira Bora Voltei Voltei, voltei Me recuperei Foi Terceira faz agora Vamos lá, Demetro 3, 2, 1, go Eita, mano Tá ventando O cabelo da Da Girlfriend Cabelo do boyfriend Vai vir empurradão, hein Nossa Nossa senhora Vai ser difícil, hein No último pute Vai ser bem difícil Ei Tô com a faca no pescoço Aqui Vamos 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 Ha, 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 ha. Calma. Ui. Uh, suado, hein? Mano, bem maneiro, hein, mano? E vocês, o que vocês acharam? Coloquem nos comentários aí e bora conversar, galera. Esse foi mais um mod, mod Demetrius. Eu vou ficando por aqui, molecão. Foi um prazer inarrável e até a próxima. Valeu. Fui. Boom. Tchau.